Oi meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Tia Eloísa, professora do Colégio Múltiplo Ensino. Olha só, nós hoje vamos dar início à nossa atividade de revisão de natureza e sociedade, tá certo? Lembrando que a nossa aula aconteceu no dia 2 de setembro de 2020. Vamos lá? E a Elo vai colocar a telinha aqui para apresentar para vocês, tá certo? Só um minutinho. Meu slide já está aqui a posto. Muito bem, vamos lá. Como eu havia falado, a nossa atividade de revisão hoje vai ser de natureza e sociedade, tá bom? Lembrando também que iremos dar continuidade ao conteúdo de plantas, tá certo? Lembrando que a aula aconteceu no dia 2 de setembro de 2020, tá certo? E a aula foi a aula de número 76. Para realizarmos a nossa atividade de revisão, nós vamos precisar do livrinho de natureza e sociedade, tá certo? Então, pede a mamãe para abrir na página 125. Na página 125, tem dizendo assim, com ajuda, cole partes de plantas da região onde mora, respeitando as indicações. Olha só, para a gente não precisar matar uma plantinha para realizar essa atividade, que a Elo sugeriu de vocês desenharem, tá certo? Assim que a Elo sugeriu para os alunos dela. E eu vou sugerir para vocês também, de vocês desenharem ou recortarem, colarem partes de alguma planta, tá certo? Eu fiz aqui um exemplo, para vocês se basearem mais ou menos, de como seria desenhando, tá certo? Eu desenhei a raiz, eu desenhei as folhas, o fruto, a flor e o caule, tá certo? Então, eu fiz desse jeito. Vocês podem fazer desenhando assim, no livrinho de vocês, ou podem recortar e colar, tá certo? Na página 127, tem dizendo assim, você gosta de frutas? As frutas são alimentos saborosos e importantes para a nossa saúde. Encontre no quadro abaixo, seis frutas e pinquias. Será que vocês conseguiram encontrar quais são as frutas que estão aí na imagem? Eu já consegui. Eu tenho certeza que vocês também vão conseguir aí em casa. Então, acho que vocês encontrarem, serão seis, tá certo? Quando encontrarem, vocês vão pintar bem colorido e caprichado, tá certo? Já na página 128, tem dizendo assim, observe as partes da árvore e pinquias de acordo com a legenda. Então, de amarelo, nós vamos pintar o quê? A flor. De vermelho, vamos pintar o fruto. De verde, nós vamos pintar as folhas. E de marrom, o caule. De preto, iremos pintar a raiz, tá certo? Então, cada cor vai ser utilizada em cada parte dessa planta, dessa árvore, tá certo? Capricha na pintura. Já na página 129, tem dizendo assim, as plantas precisam de cuidados. Pinte a cena que mostra a atitude correta. Então, quais das atitudes nós devemos ter para não maltratar a plantinha? É puxando a plantinha da raiz para matá-la ou regando para que ela floresça? Então, vocês vão pintar a imagem que mostra a criança cuidando da plantinha, tá certo? Na página 130, tem dizendo assim, ouça o nome de cada parte do vegetal indicada e pinte-a de vermelho. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, os frutos, vocês vão pintar de que cor? Vermelho. No segundo quadrinho, tem o caule. O caule, vocês também vão pintar de vermelho. No terceiro quadrinho, está pedindo para a gente pintar as folhas de vermelho. E no último quadrinho, está pedindo para a gente pintar a raiz de vermelho, tá certo? Então, vamos respeitar cada parte que a atividade está pedindo e pintar na cor vermelha, tá certo? Na página 131, é uma atividade muito simples e fácil, tá certo? Ligue as frutas à sua metade correspondente. Então, essa daí vocês, no instante, vão fazer. Na página 132, tem dizendo assim, Tante junto com seus colegas e sua professora e depois pinte a árvore. Vamos cantar. Fiz na terra um buraquinho, coloquei a sementinha e reguei, 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 para nascer uma plantinha. O calor e a luz do sol ajudaram a sementinha a crescer e viraram a plantinha. A plantinha foi crescendo, deu a folha e a florzinha. A florzinha deu o fruto e o fruto a sementinha. Então, vocês vão pintar essa imagem bem bonita, tá certo? Vai colorir bem bonito, bem caprichado. E chegamos ao fim da nossa atividade de revisão. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá certo? Lembrando que essa semana nós teremos atividades disponíveis lá no portal, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.